do deputado Marcos Marquinhos Lemos e da deputada Leninha, remotamente, e eu, Andréa de Jesus, presencial. A presidência, nos terços do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento de seguintes correspondências. O ofício da senhora Marília Carvalho de Mello, secretária de Estado da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, prestando informações relativas ao requerimento de número 994 de 2019. 9 do 7 de 2021. O ofício do senhor Coronel da PM, Rodrigo Souza Rodrigues, Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 7.922 de 2021, ofício de 9 do 7 de 2021. ofício recebido no dia 9 do 7 de 2021, do Coronel da PM, Rodrigo Souza Rodrigues, Comandante-Geral da Polícia Militar, prestando informações relativas ao requerimento de número 7.927 de 2021. ofício de 9 do 7 de 2021, do senhor Fábio Bacheretti Vitor, secretário de Estado da Secretaria de Estado de Saúde, prestando informações relativas ao requerimento de número 8.010 de 2021. ofício recebido no dia 9 do 7 de 2021, do senhor Coronel da PM, Rodrigo de Souza Rodrigues, Comandante-Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento de número 8.368 de 2021. Denúncia do senhor Otávio Luciano Camargo Salles de Magalhães, encaminhada por meio do fale com as comissões, relatando suposta violação de direitos humanos, no dia 8 do 7 de 2021. Denúncia do senhor Raimundo, senhor Raimundo, encaminhada por meio do fale com as comissões, relatando suposta violação de direitos humanos, recebido no dia 8 do 7 de 2021. Denúncia da senhora Neuza Maria Câmara de Souza, encaminhada por meio do fale com as comissões, relatando suposta violação de direitos humanos, recebido no dia 8 do 7 de 2021. Denúncia do senhor Alexandre Lima Borges, encaminhada por meio do fale com as comissões, relatando suposta violação de direitos humanos, no dia 10 do 6 de 2021. Denúncia da senhora Fabiana Rocha Marques, denúncia do senhor Alexandre Marcos de Moura, do dia 14 do 6 de 2021. Denúncia do senhor Alexandre Marcos de Moura, no dia 19 do 6 de 2021. Denúncia do senhor Ideraldo Luiz Beltrano, do dia 14 do 6 de 2021. Denúncia do senhor Ricardo Rodrigues Couro, ambas do dia 8 do 7 de 2021. Ambas as denúncias são por meio do fale com as comissões, relatando suposta violação de direitos humanos. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, votação de proposições, que dispensa apreciação do plenário. Requerimento de número 8.634 de 2021, turno único, requer que seja formulado a voz de congratulações com Sávio Tarso Pereira da Silva pelo lançamento do documentário Refugiados. Vai ficar tudo bem. Autor, deputado Celinho Estrossel. Em votação, o requerimento, como vota o deputado Marquinhos Lemos? Como vota a deputada Leninha? Voto sim, presidenta. Boa tarde. Como vota o deputado Marcos Lemos? Voto sim, senhor presidente. Eu, Andréia de Jesus, voto sim. Aprovado o requerimento. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimentos da deputada... São requerimentos de minha autoria e eu irei passar a presidência para a deputada Leninha para colocar em votação. Farei a leitura dos requerimentos. Requer que seja realizada audiência pública conjunta com a Comissão de Trabalho, Previdência e Assistência Social para discutir os dobramentos das investigações de assassinato do sindicalista Hamilton de Moura, ocorrido no dia 23 de julho de 2020, bem como homenageá-lo e discutir o seu legado para o movimento sindical. Requerimento do deputado Celinho Citroxel e deputado Andréia de Jesus. Requerimento do deputado Andréia de Jesus seja realizada visita à ocupação Carolina Maria de Jesus no município de Belo Horizonte para verificar as possíveis violações de direitos humanos à moradia, dignidade humana, das 200 famílias da ocupação em decorrência da morosidade do governo do Estado e da Coab em efetivar os compromissos estabelecidos através do convênio de número 02 de 2018 que definia sua obrigação em emprestar alternativa de reassentamento definitivo de todas as famílias. Requer, deputado Andréia, também seja encaminhada ao Ministério Público do Controle Externo da Atividade Policial do Estado de Minas Gerais e da Ouvidoria da Polícia Militar de Minas Gerais, da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, pedir de providências para apurar e adotar as medidas necessárias no que diz respeito ao assassinato de Jefferson Guilherme da Costa Santos, de 20 anos, morto a tiros durante uma abordagem policial no dia 28 de julho de 2021 no bairro Veneza, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. Requerimento Andréia de Jesus, seja realizada a visita ao presídio de São Sebastião do Paraíso, no município de São Sebastião do Paraíso, para verificar as condições do local e as possíveis violações de direitos humanos. Faço a presidência à deputada Leninha para colocar em votação os requerimentos de minha autoria. Obrigada, deputada. Só um minutinho. Desculpa aí. Eu vou colocar em votação os requerimentos apresentados pela deputada Andréia de Jesus. Pergunta ao deputado Marquinhos Lemos, como vota? Voto sim, senhor presidente. Pergunta à deputada Andréia de Jesus, como vota? Voto sim, presidenta. Eu, deputada Leninha, voto sim, aprovado os requerimentos e devolvo a presidência para a deputada Andréia de Jesus. Declaração de voto depois. Pode colocar isso aqui. Requerimento da deputada Beatriz Serqueira, que seja encaminhado à governadoria do Estado, à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, CEDESI, pedir de providência para manutenção e fortalecimento da Companhia de Habitação do Estado de Minas Gerais, Coab, tendo em vista a grande importância da companhia na política habitacional de acesso à moradia para a população de baixa renda, que são desenvolvidas que são desenvolvidas nos municípios mineiros. Em votação, requerimento, como vota a deputada Leninha? Voto sim, presidenta. Como vota o deputado Marquinho Lemos? Voto sim. Aprovado o requerimento. Para a gente finalizar, eu coloco à disposição o microfone para os deputados, deputadas que estiveram hoje nessa comissão, mas eu quero aqui declarar o meu voto, inclusive requerimentos de minha autoria, duas situações graves no Estado de Minas Gerais. Primeiro, o desmonte da Coab, a companhia criada pelo Estado de Minas Gerais para garantir moradia digna, moradia de interesse social. A gente já vem há alguns meses percebendo que o governo do Estado tem desmantelado a empresa, a companhia, colocando à venda terrenos, áreas que poderiam hoje garantir a tão sonhada moradia digna para as famílias que hoje estão à espera há anos pela política de habitação que está congelada no Estado de Minas Gerais. Mas o congelamento da política de habitação não autoriza o governador a abrir mão, lapidar o patrimônio do Estado e deixar famílias como a ocupação Carolina Maria de Jesus, mas também a ocupação Vicentão, que já aguarda desde o início desse mandato do governo Zema, é o reassentamento quando tem áreas que poderiam estar reassentando essas famílias destinadas para habitação. É um absurdo que as famílias tenham que continuar mesmo durante a pandemia ia lutando para que o Estado cumpra com o acordo que ele assumiu nos tribunais de garantir o reassentamento dessas famílias, por isso nós apresentamos também um requerimento de visita técnica que as últimas reuniões da mesa de negociação ficou muito nítido o quanto o Estado tem enrolado essas famílias e não quer garantir o que está previsto na Constituição que é garantir política de habitação e moradia digna para essas famílias. Nós também aprovamos o requerimento aqui e eu quero declarar o voto e dizer da importância dessa comissão para dar visibilidade aos casos de violência policial nos territórios. Mais um jovem negro morto chegando ao trabalho carteira assinada coisa que poucos hoje têm carteira assinada um jovem de 20 anos foi alvejado de bala pela polícia militar do Estado de Minas Gerais em Ribeirão das Neves cidade onde eu vivo e eu sei das fragilidades em que o povo de Ribeirão das Neves vive precisando de políticas do Estado e mais uma vez tem uma mãe de cama chorando pela perda do filho mais uma vez nós estamos aqui denunciando isso não é um caso isolado infelizmente as estatísticas demonstram o quanto o Estado de Minas Gerais tem uma política de segurança pública genocida matando o jovem negro sem dar o direito das mães de ter família das mães que hoje chegar a ter um filho aos 20 anos a gente já furou o bloqueio a estatística que mata a maioria dos nossos jovens com 16 anos essa mãe tinha um jovem de 20 anos que era rimo de família com carteira assinada e essa mãe hoje de cama está denunciando o abuso até do boletim de ocorrência deputada Leninha e deputado Marcos porque no boletim de ocorrência criminalizam um jovem que não tinha nenhum envolvimento com nenhuma atividade criminosa é um absurdo que isso volte a acontecer e por isso nós reagimos e exigimos que a corrigidoria da polícia militar o ministério público a ouvidoria e todas as autoridades que tem o dever de acompanhar toda a atividade da segurança pública dê resposta para essa família para essa cidade que sirva de exemplo para que não aconteça mais que nenhuma mãe negra tenha que chorar a morte do seu filho e muito menos não pode nem enterrar porque na pandemia não tem enterro não pode viver o luto e ainda tem a memória lapidada porque no boletim de ocorrência coloca que esse jovem estava envolvido com tráfico não se trata de envolvimento com tráfico e mesmo que tivesse o papel da polícia militar é prevenir a criminalidade e proteger os nossos filhos os nossos jovens e não chegar atirando a esmo como fez a polícia militar em Ribeirão das Neves essas são as minhas considerações dizer que essa comissão segue firme acompanhando toda e qualquer violação de direitos humanos todos nós somos humanos e seguimos ocupando essa casa para denunciar qualquer que seja o retrocesso sobre as nossas vidas não voltaremos para a senzala e nem sequer vamos silenciar diante da morte de nossos filhos cumprida a finalidade dessa reunião cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares deputado Elenia deputado Marquinho Lemos convoco os membros para a próxima reunião e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigado obrigado